Se tivesse a incidência do sol no campo, complicaria para os jogadores. Vai lá o Thiago Carleto, ele pega forte na bola, hein? Autoriza o árbitro, Thiago Carleto pegou firme e que golaço! Golaço do Patafogo! Vim para o torcedor do Fogão no Independência! Uma bomba que explodiu no gol do América! Eu falei que o Thiago Carleto pega forte na bola! Com a perna canhota!